Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade, o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção Meu nome é Jano Mo, eu sou cantor e compositor Eu amo Recife, cuido dele, não incomodando meus vizinhos com som alto na minha casa Eu sou o Brilhozinho, sou dono de bar, amo Recife, zero pela minha cidade, jogando risco no risco Você, que também ama nossa cidade, diz aí, o que você faz para ajudar o nosso Recife? Um pedacinho do Brasil Quem ama, cuida. Uma campanha da nova Prefeitura do Recife